Vai, vem de ar, já arraso, hein? Vai, vem de ar, já arraso de novo, hein? É que... Não tem, porra, não tá? Estou fazendo aquilo mesmo que tem unha, sabe que é aquilo que vem? Estou fazendo aquilo mesmo que tem um. O cara com alimentação. O cara com alimentação. É muito, eu posso fazer m. Meu papado. Porque eu tenho uma viagem. Eu não tenho uma viagem. Eu não tenho uma viagem. Eu não tenho nenhum. Obrigado.